Galerinha, eu tenho certeza que você já usou alguma vez os próprios para, tipo, criar um quarto gamer ou literalmente fazer um quarto secreto em algum lugar aqui no Roblox, né? Então, neste vídeo, basicamente, eu e os meus amigos decidimos fazer, tipo, um desafio, sabe? Que foi simplesmente criar quartos secretos ao extremo e isso foi muito legal. Eu tô aqui no Berkhevin e hoje eu tive uma ideia muito legal pra gente fazer aqui no Roblox, sabe? Então deixa eu chamar os meus amigos aqui, porque eles estão aqui no meio da rua e eu não sei o que eles estão fazendo aqui, sabe? E o jogador de vermelho disse aqui, olha só, chegou bem na hora! E eu disse aqui, hora pra que exatamente? E o jogador de vermelho disse aqui pra gente ir no mercado do Berkhevin pra comprar coisa pra fazer um churrasquinho, né? E o jogador de vermelho disse aqui, por que o jogador de amarelo trouxe pipoca só pra ele? E o jogador de amarelo disse aqui, qual é o problema de vocês, hein? Se vocês querem pipoca é só pegar aí, ué! E eu disse aqui, nada disso, porque temos um desafio bem divertido para hoje aqui no Roblox. E o jogador de vermelho disse aqui, bem divertido como divertidamente? E olha só, gente, ele tá dando risada aqui! E o jogador de vermelho disse aqui, deixa eu contar logo o desafio! E o jogador de amarelo disse aqui, eu posso ser o melhor de tudo hoje? Eu estou sentindo que é meu dia especial! E eu disse aqui, claro que pode! Você vai ser tipo uma coruja que vai sair procurando nossos quartos secretos! E o jogador de vermelho disse aqui, como assim quarto secreto? E o jogador de amarelo disse aqui, eu gostei, eu vou ser o melhor! E o jogador de verde disse aqui, então explica o desafio! No desafio de hoje, nós simplesmente teremos que construir quartos secretos aqui no Roblox. E o jogador de amarelo, ele terá que sair pra procurar a gente aqui no Roblox. E eu disse aqui, nós quatro teremos que construir quartos secretos perto de nossas casas. E o jogador de amarelo vai ficar aguardando na casa dele, e em seguida sair e procurar a gente ao anoitecer. E o jogador de rocha disse aqui, os quartos terão que ser das nossas cores? E eu disse aqui, não, porque seria difícil ser secreto se tiver cor! E o jogador de amarelo disse aqui, posso fazer uma coisa antes? E eu disse aqui, pode, né? E o jogador de amarelo disse aqui, olha o sapo cururu! Eita, gente, olha só, ele pegou aqui o jogador de verde e jogou ele no chão! Oxe, mas como assim, gente? Você tá tirando o sapo do jogador de verde, não é possível! E o jogador de vermelho disse aqui, olha a coruja cururu! Eita, gente, como assim? O que que tá acontecendo com eles aqui no Roblox? Não é possível, viu? E o jogador de amarelo disse aqui, quer brigar seu tomate podre! E o jogador de rocha disse aqui, parem já com isso e vamos logo pro desafio! E eu disse aqui, isso mesmo, ou vocês querem ficar de fora? E o jogador de amarelo disse aqui, vou esperar vocês fazerem os seus quartos secretos, e literalmente ao anoitecer eu vou procurar, mas o que eu ganho com isso? E eu disse aqui, você ganha o desafio e será o protagonista do Roblox hoje! E o jogador de vermelho disse aqui, você vai se surpreender com o meu quarto secreto! E eu disse aqui, então vamos começar! E você, jogador de amarelo, pode ir pra sua casa, mas sem espiar, ok? E o jogador de amarelo disse aqui, pode deixar comigo! Eita, gente, ele colocou uma venda aqui, ele simplesmente podia ter colocado dentro da casa dele, sabe? Oxe, gente do céu! Não, não acredito, gente, ele literalmente bateu na porta aqui, sabe? E olha só, gente, tá todo mundo dando risada dele, sabe? E o jogador de vermelho disse aqui, que hashtag! E o jogador de roxo está aqui, então vamos construir nossos quartos secretos! É, gente, vamos lá! Eu já tenho uma ideia do que eu posso fazer aqui no Roblox, é, eu não sei o que eles vão fazer aqui, mas eu vou construir o meu aqui, sabe? Que é exatamente aqui no fundo da minha casa, deixa eu abrir aqui, né? E aí depois eu vou dar uma olhadinha no que eles estão fazendo aqui no Roblox, e é exatamente aqui o meu lugar secreto, sabe? Mas eu vou dar uma modificada aqui pra ficar, tipo, camuflado mesmo! E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir na mochilinha e pegar um props aqui, né, gente? E eu vou colocar uma barraquinha, sabe? Uma barraquinha não, é, uma cabana, né? E seria essa daqui, que vai ficar muito bom, que tipo, vai ser bem camuflado, sabe? E eu vou colocar ela exatamente aqui nesse lugar, eu espero que dê certo, eixê! Pera aí, gente, é, eu acho que não ficou tão legal isso daqui não, sabe? Então eu vou remover essa cabana aqui, né, gente? Pegar uma coisa bem melhor, e eu acho que eu vou pegar, tipo, uns arbustos, gente, eu acho que fica bem melhor, sabe? E eu vou colocar exatamente aqui nessa parede pra, tipo, ele pensar que isso daqui fosse, tipo, matos aqui mesmo, sabe? Vou colocar aqui, aqui, e eu vou tampar totalmente esse vidro aqui desse lugar aqui, sabe? Porque aí ele não vai conseguir me ver, né? Então vamos ver os outros jogadores aqui, o que eles estão fazendo, né, gente? Deixa eu vir aqui na casa da jogadora de roxo, sabe? Vamos vir aqui e vamos ver se ela tá construindo dentro da casa dela, né, gente? Vamos vir exatamente aqui nesse cômodo aqui no Roblox. É, aqui parece que não tem ninguém não, sabe? Olha só, ela está exatamente aqui. Será que ela tá confusa no que ela pode fazer ainda na casa dela aqui no Roblox? É, eu não sei, gente. Mas vamos ver os outros jogadores aqui no Roblox. A jogadora de roxo ainda, ela não achou um lugar exatamente pra ela fazer aqui no Roblox, né? Vamos seguir aqui por esse caminho. Oxi, gente, olha só onde tá o jogador de vermelho. Ele literalmente tá em cima da prefeitura aqui no Roblox. Ele parece que tá meio perdido. E ele disse aqui, hashtag? É, gente, parece que eu sou a única que tô avançada aqui na criação do quarto secreto, né? Então vamos voltar aqui nos próprios novamente, né, gente? Deixa eu clicar aqui na caixinha. E vamos continuar aqui colocando essas moitas pra tampar essa janela aqui. Janela não, gente. Esse vidro aqui no Roblox. Eu espero que eu consiga a tempo antes do jogador de amarelo vir aqui, né, gente? Eu não acho que eu vou demorar tudo isso até o anoitecer aqui. Eu espero que não, pelo menos, né? Deixa eu colocar mais aqui. Aqui também. É, gente, eu acho que vai ficar bem legal. E aí depois eu coloco algumas coisinhas ali pra ficar mais perfeito ainda. Ah, agora sim, né, gente? Eu acho que ele não vai me ver aqui, não. Assim eu acho que tá perfeito. E agora eu posso colocar algumas coisinhas aqui nesse lugar também, né? É, gente. Vamos verificar se a jogadora de rosto tipo... Ela encontrou algum lugar aqui pra ela. Eita, como assim, gente? Ela tá em cima da casa, sim, e ela foi tão rápida? É, eu espero que o jogador de amarelo não encontre ela tão rápido aqui, né, gente? Eita, é, gente. Eu não sei se ele vai encontrar ela, mas isso aqui eu acho que vai ficar muito bom, sabe? É, gente. Então vamos acelerar aqui nossa construção e eu vou colocar algumas coisinhas pra gente comer. Porque eu não sei quanto tempo o jogador de amarelo vai demorar pra achar a gente aqui no Roblox. Então eu vou colocar uma mesinha exatamente aqui. Eu não sei se vai dar certo essa mesinha. É, como eu falei, a mesinha não deu certo. Então deixa eu colocar ela desse lado aqui, né, gente? Eu espero que ela não ocupe muito espaço. Ah, agora sim tá bom, né, gente? Só eu aqui. A cadeirinha ficou enfiada aqui no meio da parede. Mas tudo bem, deu certo do mesmo jeito. Mas, gente, eu tô pensando aqui. Essas moitos aqui tá muito ruim, sabe? É, ela tá, tipo, atravessando aqui a casa. Deixa eu verificar isso aqui certinho. É, gente, como eu pensei. Eu acho que eu vou ter que tirar ela e colocar madeiras aqui nesse lugar, sabe? Alguns momentos depois... É, gente, assim ficou muito melhor. Mas deixa eu ver os outros jogadores aqui no Roblox pra ver se eles terminaram. E olha só, gente. A jogadora de roxo, ela fez, tipo, um novo cômodo aqui na casa dela, sabe? E ficou muito legal. Eu acho que o jogador de amarelo não vai encontrar ela tão fácil aqui, não. Ele vai achar que é um outro cômodo e não vai nem suspeitar que, tipo, esse aqui seja um quarto secreto, sabe? Mas agora vamos verificar o jogador de amarelo se tá tudo certo ali, né, gente? Pra ver se ele não tá espiando ninguém. É, olha só. Ele tá aqui na cozinha da casa dele. Tá comendo, tá bebendo. E tá tudo certinho. É, gente, tá tudo certo aqui. Agora vamos ver o jogador de verde, né? Que eu não vi ele até agora, gente. Onde é que esse maluco foi parar aqui no Roblox? Eu nem sei, sabe? Vamos verificar aqui embaixo da ponte. É, aqui não tem ninguém. Oxi. É, gente, o jogador de verde, ele literalmente... Ah, tá. Olha só, gente. Tem um caminhão meio suspeito aqui. Ah, como eu imaginei. Olha só. Ele colocou aqui, gente, o quarto secreto dele dentro do caminhão. É. Ele pensou muito bem, gente. Porque olha só o tamanho desse caminhão aqui, sabe? E o jogador de vermelho, gente? Será que ele achou um lugar aqui? Porque, tipo, ele tava meio perdido aqui no Roblox, né? Vamos seguir esse caminho aqui porque ele tava perto da prefeitura. Vamos vir aqui nesse lugar. É, em cima da prefeitura ele não tá. Vamos verificar aqui embaixo da ponte, gente. Que que é isso aqui? É, seria o jogador de vermelho? Oxi. Gente, ele parece que fez, tipo, uma espécie de barraco de mendigo que eu nem sei onde tá aqui, sabe? E ele diz aqui, eu sou o melhor. É, vamos dar os créditos pra ele, né, gente? Porque ele pelo menos tentou aqui, né? E vamos continuar aqui a nossa construção do nosso quarto secreto aqui no Roblox, né? E prontinho, gente. Já coloquei minha mesinha aqui, algumas coisinhas pra mim comer. Agora eu vou colocar um colchonete exatamente aqui, sabe? Tipo, pra me descansar aqui no Roblox, né? Deixa eu descer aqui pra baixo e vamos pegar um colchonete bem bonitinho. E vamos colocar exatamente aqui. Deixa eu pegar ele aqui e vamos colocar assim, né? É, eu acho que assim tá bom. Mas verde, gente, verde não. Eu não quero a cor de jogador de verde aqui no Roblox, não. Eu quero da cor minha, da cor rosa, né, gente? Vamos ver se a gente consegue achar. Nossa, de novo verde, gente? Não é possível, viu? Eu tenho que achar esse colchonete rosa. É, eu acho que o roxo tá bom, né, gente? Pelo menos não é verde, não é vermelho e não é amarelo. Então vamos ver os outros jogadores aqui no Roblox, né, gente? Olha só, o jogador de amarelo tá dentro da casa dele. Oxi, mas como assim, gente? O jogador de verde, ele tá passando com aquele caminhão em frente à minha casa aqui. Você não vai parar em frente da minha casa com esse caminhão gigantesco aqui não, né? E olha só, gente. O jogador de verde, ele saiu de dentro do caminhão, sabe? E ele tá vindo aqui na parte de trás. Mas, eita, gente, eu acho que o jogador de amarelo vai suspeitar dele. Mas cadê o jogador de amarelo, gente? É, eu vou ficar de olho nele aqui, sabe? Porque a gente não sabe se ele tá espiando a gente aqui. Então deixa eu ver aqui a casinha da jogadora de roxo. A casinha não, o quarto secreto dela, gente. Porque olha só que incrível que ficou esse quarto secreto aqui. Eu literalmente iria adorar ficar nesse quartinho aqui. Olha só que bonitinho. Mas pensando bem, gente, esse colchonete tá ocupando muito espaço aqui no Roblox, sabe? Então eu vou colocar, tipo, um estofado aqui, né? Porque eu acho que fica muito melhor. E eu durmo facilmente um estofado desse daqui, né, gente? Deixa eu pegar ele aqui. E eu vou colocar, deixa eu ver aqui, gente. Ah, eu vou colocar um puff, gente. Eu acho que é muito melhor pra mim dormir aqui no Roblox, né? E eu vou deixar ele na cor rosa. Porque fica muito mais bonitinho, né? Então vamos verificar aqui novamente como é que eles estão aqui, né, gente? Vamos ver aqui o jogador de amarelo. Se a gente encontra ele aqui, né? E olha só, ele tá aqui na porta. E ele disse aqui, tá escurecendo. Vamos procurar esses quartos secretos já, já. É, gente, como vocês podem ver, tá ficando tarde já, né? Então deixa eu colocar algumas luzes aqui, porque deu ideia pra mim. Eu não posso ficar no escuro aqui não, né, gente? Então deixa eu pegar essa luz aqui e colocar bem aqui nesse cantinho. Aqui, né? Eu espero que fique bom. Vamos colocar aqui. É, olha só, gente, tá ficando bom, né? Tá pegando forma aqui o nosso quartinho. É, vamos deixar bem iluminado aqui. Eu acho que três lâmpadas, eu acho que tá bom. É, gente, assim ficou perfeito, sabe? E agora vamos atrás do jogador de verde aqui, né, gente? Que está exatamente aqui em frente da casa do jogador de roxo, com esse caminhão gigantesco. Vamos verificar como é que tá o quarto secreto dele, né, gente? Oxi, gente! Que quarto clean, viu? É, realmente isso aqui ficou muito bom também, sabe? E ele disse aqui, ah, que raiva, perdi de novo. Nossa, tão bom assim que ele tá jogando Roblox aqui. É, gente, vamos ver aqui agora o jogador de vermelho. Que ele literalmente fez a casinha dele aqui, a casinha não. O quarto secreto dele embaixo da fonte aqui. Nossa, gente, pelo amor de Deus! Que que é isso aqui? Ele fez uma estrutura que parece ser, tipo, uma espécie de labirinto. É, vamos entrar aqui e vamos verificar. Nossa, cadê ele, gente? Eu até perdi ele aqui. Deixa eu verificar aqui. Nossa, não. Gente, não. E o jogador de vermelho, esse aqui, dor de barriga, hashtag de cachorro quente. É, gente, eu acho que ele colocou comidas demais na casinha dele aqui, né? Então deixa eu terminar aqui, porque já já tá a noite aqui no Roblox. Uma hora depois. E prontinho, gente, já terminei o meu quarto secreto aqui e ele ficou muito bonitinho. Eu tenho aqui uma televisão que eu posso simplesmente assistir várias coisas aqui no Roblox, né? Olha só, gente. É, eu posso até dormir aqui, gente. É, esse quartinho aqui ficou muito bom. Eu tenho meu notebook aqui, meu celular, comidas aqui pra me comer. E tá tudo bom. Eu posso ficar até amanhã aqui, sabe? É, gente, já escureceu aqui, sabe? Deixa eu ver se o jogador de amarelo já saiu. É, gente, ele literalmente já saiu da casa dele aqui, sabe? E ele disse aqui, ha, 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 agora eu ganho de todo mundo. Ah, ele ganha sim. Se ele conseguir me achar aqui nesse lugar, eu garanto muito que ele vai conseguir sim, gente. Aham, ele não vai achar eu aqui nunca. Esse espacinho aqui tá muito bom pra mim. Agora, deixa eu ver a jogadora de roxo aqui, né, gente? Vamos ver se ela tá de boa aqui, né? E olha só, gente, a casinha dela tá toda iluminada aqui. E esse lugarzinho ficou muito bom, sabe? Ela tá aqui dentro da casa dela, comendo um lanchinho, tá toda de boa. Até o jogador de amarelo aparecer aqui. É, gente, enquanto ele procura os outros aqui, eu vou pegar aqui um salgadinho, que eu tô ficando com fome, né? Ainda bem que eu peguei, porque ele tá demorando muito, gente. Eu não sei nem se ele vai me encontrar aqui, né? Eita, gente, não! Gente, não acredito! Ele tá aqui na minha casa! Ai, meu Deus do céu, tomara que ele não venha aqui, viu? Olha só, gente, ele tá exatamente aqui em frente ao banheiro, sabe? E ele diz aqui, por que tem um banheiro aqui? E ele pergunta por quê? Porque simplesmente é uma área de lazer aqui. Não tem ninguém aqui, não. Não, jogador de amarelo, não entra dentro da minha casa. Eu não te autorizei, viu? Gente, não, não acredito, gente. Ele pegou o machado ali e tá batendo na porta. Não, não entra aqui. Essa porta, gente, ela é brindada. Nossa, ainda bem, viu? Oxi, deixa eu sentar aqui. Oxi, jogador de amarelo. Sinto muito, mas essa casinha aqui, ela é muito boa, sabe? Mas vamos verificar aqui, né, gente? Oxi, cadê ele, gente? Ele simplesmente... Meu, daqui, não! Não, jogador de amarelo, não tem nada aqui, não. É simplesmente um lugar de nada aqui, gente. Ele literalmente já me encontrou aqui no Roblox, sabe? Não, não é possível, jogador de amarelo. Tem tantos lá pra você encontrar. E justo você vir aqui nesse cantinho que é, tipo, quase no final do mundo, gente. E ele disse aqui, achei. E eu disse aqui, não brinca que você achou. É, gente, vamos acompanhar ele aqui no Roblox. Vamos ver se ele vai encontrar o povo aqui, né? Eu espero que não. É, gente, o meu lugar secreto tava muito bom, gente. Não sei por que ele me encontrou aqui tão fácil. Mas vamos seguir aqui, né, gente? Tirei meu salgadinho aqui pra não molhar aqui na piscina. Vamos entrar aqui no local secreto, que ele entrou aqui, achando que tinha alguém... Ah, jogador de amarelo. É, gente, o jogador de amarelo, ele tá de gracinha aqui. Mas vamos ver se ele vai encontrar mais alguém aqui no Roblox. E eu vou acompanhar ele, porque eu não quero ficar sozinha. Já que ele já me encontrou, né, gente? Vamos seguir ele aqui, deixa eu dar uma apressadinha aqui no Roblox. Eita, gente, ele parou aqui em frente, o caminhão aqui do jogador de verde. Ai, meu Deus do céu. Não tem ninguém aí, não. É, gente, eu vou ajudar ele. Já que o jogador de amarelo foi diretamente em mim aqui, eu vou dar uma ajudinha pra ele, sabe? E eu disse aqui, não tem ninguém aí. É apenas o caminhão da jogadora de roxo. E o jogador de amarelo disse aqui, esse caminhão não tava aqui no começo. E eu disse aqui, e você acha que a rua é feita pra quê? E o jogador de amarelo disse aqui, ah, tá bom. É, gente, pelo menos eu ajudei o jogador de verde aqui, né? Então deixa eu esperar ele subir lá em cima, né, gente? E eu vou entrar aqui e ver como é que tá o lugarzinho aqui do jogador de verde. Ele tá me devendo uma, sabe? E eu disse aqui, você teve sorte. E o jogador de verde disse aqui, por quê? E eu disse aqui, por quê o jogador de amarelo tava prestes a entrar aqui no caminhão. Mas eu disse que esse caminhão era de mudança da jogadora de roxo. E ele disse aqui, espera aí, que horas são? E eu disse aqui, já anoiteceu e com certeza deve ser umas 7 horas. E ele disse aqui, poxa, fiquei tanto tempo assim jogando Roblox. E eu disse aqui, deixa eu sair daqui antes que ele venha atrás. É, gente, deixa eu seguir aqui o meu caminho. Eu espero que ele não tenha me visto entrar aqui nesse caminhão, sabe? Então vamos seguir aqui o jogador de amarelo e ver o que ele tá fazendo aqui, sabe? Eita, mas o que ele tá fazendo aqui, gente? Tá cortando grama? E eu disse aqui, ué, o que você tá fazendo? E ele disse aqui, eu não tô fazendo nada. Não tá fazendo nada. Pegou o cortador de grama aqui na jogadora de roxo e tá cortando a grama dela aqui, né, gente? É, ele pegou uma escada aqui e ele tá querendo subir lá na parte de cima. Não! Ah, não é possível, gente. Deixa eu pegar uma escada aqui e ir atrás dele. Porque eu não posso deixar, tipo, ele encontrar a jogadora de roxo aqui. Porque eu não posso deixar ficar tão fácil assim pra ele aqui no Roblox, né, gente? Vamos ir por aqui. Vamos subir aqui na escada dele aqui, né, gente? Vamos aproveitar. E olha só, gente. Ele parou exatamente aqui em cima. E eu acho que ele já deve estar suspeitando desse lugar aqui na jogadora de roxo. E ele disse aqui, que que é isso? E eu disse aqui, nada não. Apenas um banheiro extra da jogadora de roxo. E o jogador de amarela disse aqui, deixa eu ver isso mais de perto. Ah, não, gente. Ruxi. Eu espero que ele não veja ela aqui. É, se bem que tá bem tampadinho. Não venha por aqui não, viu? E eu disse aqui, tá vendo? Não tem nada. E o jogador de amarela disse aqui, é mesmo. Tô até sentindo um cheiro estranho. E olha só, gente. Ele tá saindo aqui, sabe? E olha só, gente. A jogadora de roxo, ela saiu disso aqui. Olha só quem fala. E eu disse aqui, não fui eu que falei, não. Tá ficando doida? E a jogadora de roxo disse aqui, aham. E cadê a outra pessoa que disse isso? E eu disse aqui, fique feliz que eu te salvei do jogador de amarelo. E a jogadora de roxo disse aqui, ah, então ele encontrou o seu quarto secreto? Eita, gente. E ela tá dando risada de mim aqui. Ah, não. Não é possível, gente. Além de ajudar ela aqui, ainda ela faz isso comigo aqui no Roblox. É, vamos seguir aqui o jogador de amarelo. Mas cadê ele, gente? Oxi. É, ele tá bem parado ali, gente. Ele tá meio que desconfiado desse caminhão aqui, sabe? E tipo, eu fiquei muito magoada com a jogadora de roxo. Porque ela deu risada de mim, gente. E eu ajudei ela, sabe? E o jogador de amarelo disse aqui, será que tem alguém aqui? E eu disse aqui, você tá falando do quê? E ele disse aqui, disso daqui. E eu disse aqui, tá ficando maluco? Isso aí é um hidrante. Não tem como uma pessoa entrar aí. E ele disse aqui, duvido muito. Eita, gente. Como assim ele pegou aqui o machado? Não, gente. O jogador de amarelo deve tá pirutando. Não acredito. Ele quebrou aqui o encanamento da casa da jogadora de roxo, gente. E ele disse aqui, não fui eu, foi você. Hã? Mas que papo é esse? Você tá ficando maluco, jogador de amarelo? Você pode ter certeza que eu vou contar tudinho pra jogadora de roxo aqui no Roblox. É, gente. Ele veio pra esse lugar aqui, que é o lugar onde fez aqui o jogador de vermelho, sabe? E o jogador de amarelo disse aqui, jogador de vermelho. E olha só, gente. O jogador de vermelho, ele chegou e disse aqui, como tu me encontrou? E o jogador de amarelo disse aqui, você sabe que o seu barraco não é invisível, né? E o jogador de vermelho disse aqui, não é barraco, é o meu quarto. E sem dúvidas, é muito melhor que a tua casa. E eu disse aqui, deixa isso pra lá, ele já te encontrou. E o jogador de vermelho disse aqui, tá, podem ir. Eu vou continuar aqui. Tá bom então, jogador de vermelho. Vamos lá então, né, gente. O jogador de amarelo terá que encontrar todo mundo aqui. E já tá ficando tarde, sabe? E ele tá indo lá na direção do caminhão aqui. Eu espero que ele encontre todo mundo antes das 3 da madrugada, porque eu não quero ficar acordado até tarde aqui, não. Eita, gente. E o jogador de amarelo disse aqui, tem certeza que não tem nada aqui? E eu disse aqui, sei lá, eu não sei de nada, só estou seguindo você. E o jogador de amarelo disse aqui, você tá parecendo minha professora quando tem prova. E esquece de tudo no mesmo dia, coincidência, né? Eita, gente. Eu acho que ele já desconfiou, viu? Porque eu falei que era tipo, o caminhão de mudança da jogadora de roxo. E agora eu falei que eu não sei de nada? E eu disse aqui, ah é? É o caminhão da jogadora de roxo, lembrei. E ele disse aqui, então ela deve estar aqui, né? Ai, meu Deus do céu, gente. O que eu fui arrumar? Não é a jogadora de roxo, é o jogador de verde que tá aqui dentro, sabe? E o jogador de verde disse aqui, você disse pra ele, sua Maria Fifi, eu não disse nada? O que esse maluco tá falando? E eu disse aqui, eu não disse nada, tá ficando maluco? E o jogador de amarelo disse aqui, jurava que era de roxo. É, gente. Ele achou que realmente era o jogador de roxo que tava aqui dentro, sabe? E o jogador de verde disse aqui, af, achei que ia poder dormir aqui. É, gente, deixa eu sair de dentro desse caminhão aqui, porque parece que ele vai tombar, sabe? Tá muito estranho, ele tá balançando pra lá e pra cá e eu tô ficando até zonza. E eu disse aqui, falta só o jogador de roxo, né? E olha só, o jogador de verde, ele já saiu do caminhão, sabe? E o jogador de verde disse aqui, então você tá ajudando ele? E eu disse aqui, você tá ficando maluco? Eu só tô acompanhando pra não ficar sozinha, porque tá muito escuro. E o jogador de verde disse aqui, então você foi a primeira a ser encontrada? Ah, não, gente, tá dando risada de mim também. E eu disse aqui, foi sim, por quê? Algum problema? E o jogador de amarelo disse aqui, vou procurar a de roxo. É, gente, eu vou acompanhar ele aqui, porque eu não quero ficar perto aqui do jogador de verde não, sabe? Eu vou vir aqui junto com ele. Eu espero que ele não encontre ela tão cedo mais aqui no Roblox, sabe? Eu quero que ela ganhe esse desafio. Não quero que o jogador de amarelo vença isso aqui não, sabe? E olha só, ele tá vindo aqui nesse lugar. É, gente, meu Deus do céu. Vai ser um pouquinho complicado pra ele deixar ela aqui, sabe? Ele já foi lá, ele nem suspeitou disso, gente. E ele disse aqui, vou verificar lá de novo. Ah, gente, com certeza ele já tá suspeitando, sabe? Deixa eu pegar minha escada aqui, porque eu não confio no jogador de amarelo aqui não, gente. Ele literalmente tira a escada dele muito rápido aqui. Então deixa eu vir aqui e esperar ele subir, pra não desconfiar nada aqui, né, gente? Porque senão o jogador de roxo vai achar que eu dedurei ela aqui no Roblox. Nossa, que lua linda, gente. É, deixa eu subir aqui, deixa eu colocar minha escadinha aqui, né, gente? E vamos subir aqui no telhado. Nossa, vida! Ô, jogador de amarelo, você tá de brincadeira comigo, não é possível. Deixa eu vir aqui e prontinho, gente. Olha só, ele veio aqui pra parte de cima da casa dela novamente. E o jogador de amarelo disse que aquele cheiro não é estranho. E eu disse aqui, eu já disse, é o banheiro novo da jogadora de roxo. E ele disse aqui, algo me diz que você tá mentindo. Ah, não, gente. Se ele ver a frente aqui da casinha dela, casinha não, o quarto dela, não, não é possível, gente. Ele literalmente achou aqui a jogadora de roxo, sabe? E o jogador de amarelo disse aqui, banheiro, né, jogadora de rosa, sim. É um banheiro bem grande, você tá vendo? E olha só, gente, a jogadora de roxo, ela disse aqui, você me dedurou, né? E eu disse aqui, eu não dedurei ninguém. Pergunta pra ele se eu disse alguma coisa. E olha só, gente, o jogador de amarelo, ele entrou aqui dentro e disse aqui, é verdade. Ela não disse, eu só descobri que ela tava mentindo. E a jogadora de roxo disse aqui, ah, que raiva. E olha só, gente, o jogador de amarelo tá dando risada. Não, vai, tome. Ela pegou ele de carrinha aqui, gente, não, ela não vai fazer isso. Ela jogou ele daqui de cima, gente, não é possível. E olha só, gente, ele literalmente se deu muito mal. E ele disse aqui, meu rostinho lindo. Mas, gente, o que o jogador de verde tá fazendo aqui? Não, não é possível. O que ele tá querendo fazer aqui, gente, meu Deus do céu. Não, ele não tá querendo fazer isso aqui no Roblox, não, gente. Ele tá vindo aqui no lugar aqui do jogador de vermelho, gente, e tá querendo assustar ele. Não, não é possível, viu? Eu quero ver essa cena aqui, gente, porque eu acho que vai ser muito engraçada. Meu Deus do céu, que medo disso, gente. E o jogador de vermelho disse aqui, perdi de novo. E o jogador de verde disse aqui, é mesmo? E o jogador de vermelho disse aqui, quem disse isso? Eita, gente, olha só, agora ele vai se assustar muito, viu? E ele disse aqui, eu vim te buscar. E o jogador de vermelho disse aqui, sai fora, hashtag. E olha só, gente, ele saiu correndo aqui, sabe? E olha só, gente, o jogador de amarelo, ele disse aqui, oh, ninguém vai me ajudar, não? E eu disse aqui, eu não, eu vou pra minha casinha dormir, porque já passou da hora. E o jogador de roxo disse aqui, eu posso passar a noite na tua casa? E eu disse aqui, não, minha casa não virou pousada, tchauzinho. E o jogador de roxo disse aqui, hashtag, tá bom, jogador de roxo. Oxe, o que aconteceu aqui, gente, ela simplesmente sumiu do nada? É, vamos lá pra casa, o jogador de amarelo ficou aqui caído, ele ganhou o desafio, né, gente? Mas ele se deu mal aqui no final, né? E o jogador de vermelho também, gente, ele levou um baita susto aqui, que eu, tipo, eu dei muita risada disso, sabe? Mas vamos embora aqui, porque já deu por hoje, o desafio foi muito engraçado aqui no Roblox.